Tchau, 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 t Um galo que estava empolerado no galho de uma árvore. É, e ele cantava tão alto, tão alto, mas tão alto, que toda a bicharada da floresta era capaz de ouvir a sua voz. Ah, Júlio! O papagaio pisca o óleo, o cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando, começando... Oxente, vocês ouviram só? Pois é, se vocês ouviram, Oxente, toda a bicharada ouviu também. Inclusive, uma raposa que estava caçando ali pelas radondezas. Galo que eu tanto procurei em cima dessa árvore. Ah, e eu já sei o que fazer para ele descer. Olá, galinho querido. Oi, galinho. Então, você está sabendo da última novidade? Qual novidade, dona raposa? Ah, o leão, o rei da floresta, decretou a paz e o amor entre a bicharada. Você está sabendo? Ah, não fiquei sabendo, não. A paz entre os animais. Qual é a boa? Pois é, agora acabou aquela coisa de você ter que sair correndo atrás do outro bicho, caçar o outro bicho para comer. Não, agora não tem mais isso. Agora é tudo resolvido na base da paz, da amizade, da conversa. Ah, da amizade, é. Isso aí não parece conversa do rei leão, não. Isso aí parece conversa do rei Roberto, é. Você, meu amigo de fé, meu irmão, papapapá, camarada. Então, galinho, por que você não desce aqui para a gente conversar? Assim, ter um tete-a-tete sobre a questão do leão. Ô, gente, como vocês perceberam, o galo, que não era bobo nem nada, sabia que a raposa não era confiável. É, e para ter certeza, ele fingiu que estava vendo uma coisa lá longe. Que traje ali. É, dona raposa, que beleza, a paz entre os animais. Ora, olha quem vem lá. A senhora vai adorar. Está vindo para a nossa reunião de paz. Devem ser... Ah, com certeza são eles. São vários cachorros. Vários cachorros? Sabe cachorro, aquele que tem aquele focinho grande aqui, desse tamanho assim? E são muitos? É, são bastantes. Então, desce aqui para a gente conversar logo. Não, não, espera ele chegar e a reunião vai ser mais animada. A gente comemora essa data tão festiva. Sabe o que é? É que eu lembrei que eu tenho um compromisso agora, galinho. Rapapá? Ah, é, dona raposa. Mas a senhora não, por acaso, não está com medo dos cachorros. Afinal, o leão decretou a paz entre os animais, não é? Medo? Medo? Não, não. Eu sou uma raposa e não tenho medo de nada. Gente, quase nada. É, 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 então, eu... Mas vai que a cachorrada ainda não recebeu o decreto do rei leão? É melhor... Fui! Pá, 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 pá. Pois é, pessoal, assim termina gostoso mais um momento fabuloso. A gente volta já. A gente volta já.